Ações voltadas à preservação e proteção das culturas dos povos ciganos do Brasil podem concorrer ao Prêmio Cultura Ciganas. Serão concedidos mais de 800 mil reais em premiações para pessoas físicas ciganas e pessoas jurídicas. As inscrições devem ser feitas pelos Correios até 27 de outubro. Todas as informações estão na página cultura.gov.br. Legenda por Sônia Ruberti